Olha que notícia boa! Simbora de React, minha gente! Um, dois, três, testando... Operação de segurança? Muito bom! Isso é fruto do Paz, programa de ação na segurança que já destinou um bilhão para o combate ao tráfico de drogas, proteção na região amazônica, crimes ambientais e controle de armas. Bora proteger a Amazônia, pessoal! Inteligência e investigação. Eu não sou detetive, mas eu sei que essa é a melhor forma de combater o crime organizado. Olha aí a fiscalização intensiva nos portos e aeroportos. É mais uma importante ação de prevenção e repressão ao tráfico de drogas e armas, por exemplo. A prevenção é sempre o melhor caminho. Para promover a cultura de paz nas nossas escolas, o governo federal lançou uma série de políticas integradas de proteção ao ambiente escolar. Olha esses números aqui. São mais de 3 bilhões investidos para levar mais segurança para nós, estudantes. É paz para todo mundo. Galera, olha isso aqui. Mulheres mais protegidas e confiantes. Isso com o movimento Brasil Sem Misoginia. São mais de 100 acordos firmados entre o governo federal, empresas e entidades da sociedade civil para combater o feminicídio e a discriminação de gênero. Eu sei bem que segurança pública é algo que o Brasil precisa avançar. É isso aí. Mas é muito bom ver que as coisas já estão começando a funcionar e é claro que vem muito mais coisa boa por aí.